Mulher, tu te prepara, porque a dica de hoje, como o próprio nome do livro já diz, é devastadora. Oi gente, eu sou a Bárbara e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês a experiência de leitura de Devastame, lançamento da Lucy Foster lá na Amazon. Vou deixar aqui no box de informações o link pra vocês adquirirem o livro e corre pra colocar no seu Kindle. Ele tá disponível no Kindle Unlimited, mas também tá disponível pra compra. E olha, depois que vocês lerem, eu tenho certeza que vocês vão querer ter este livro eternamente. Eu já li um livro da Lucy esse ano, que foi o Inesperada Sedução, acho que lá pra julho. E eu gostei muito da narrativa dela, gostei muito da fluidez da história. Foi, entrou assim pra o meu hall de livros favoritos deste ano, no sentido de romance sensuela. E esse, Devastame, entrou no hall de favoritos desse ano geral. Meu Deus do céu, o que foi esse livro? Ele tem uma premissa que foge um pouco ao romance mais comédia. Ele é, de fato, um romance com uma pegada mais dramática, mas ainda assim é muito romântico e é muito sensual na sua forma de contar a história. Em Devastame, a gente vai conhecer a Charlotte. Ela é uma atriz que já viveu seus ouros, ela já ganhou um Oscar, ela já viveu tudo o que ela gostaria de viver como atriz, mesmo sendo ainda muito jovem. No entanto, um passo em falso que Charlotte deu acabou custando a carreira dela e ela perdeu completamente a atenção do público e do cinema. Então ela não ganhava mais papéis interessantes, ela só era chamada pra fazer ali coisas que ela não estava disposta a fazer. E ela entra, né, no embate porque tudo que ela quer é o estrelato novamente, já que isso é uma promessa que ela fez ao pai há muito tempo. O Thomas, por outro lado, é um ator que está começando a surgir ali. Ele é uma promessa. As pessoas acham que ele tem, que ele vai ter, né, muito sucesso, mas ele ainda não caminhou pra esse sucesso. No entanto, quando ele é convidado pra estrelar um filme ao lado de Charlotte, as portas parecem estar se abrindo pra ele. Os dois, quando se veem ali pela primeira vez no set de filmagem, já tem aquela explosão. Eles se gostam, se desejam e mantêm um relacionamento amigável que acaba caminhando ali para um relacionamento mais carnal e romântico quando eles dois interpretam um segundo papel juntos, que é o papel que dá ali completo sentido, porque é quando eles se entregam completamente, já que eles vão vivenciar ali um romance muito quente. Charlotte e Thomas, então, se casam num de repente e começam a viver esse amor que, a princípio, parecia realmente coisa de cinema. Aquele amor lindo que iria durar a vida inteira, mas não é assim que acontece. Enquanto Thomas tá colhendo os louros dos papéis que fez e tá cada vez mais, né, crescendo na profissão, Charlotte, por conta daquele erro do passado, segue ficando pra escanteio, segue sendo selecionada apenas pra papéis de pouca visibilidade e tá ficando muito magoada com isso e acaba entrando ali na pilha de algumas pessoas e transformando completamente a carreira dela e, por consequência, a relação dela com o marido. Então, depois de, né, se conhecerem dessa maneira tão abrasadora, viverem esse romance, né, eles acabam entrando ali numa crise muito grande no casamento e é justamente nesse período que a gente vai conhecer o casal protagonista. Contei pra vocês aí um pouquinho da sinopse, mas vocês não fazem ideia do que vai encontrar vocês no primeiro capítulo. Foi, de fato, chocante eu entender como a história seria contada e como a gente iria entrar na vida desse casal protagonista, porque a gente não sabe de nada e a gente vai descobrindo todos os passos, né, e o que levou esse casamento ao declínio conforme a trama vai acontecendo. A narrativa da Lucy Foster, assim como eu lembrava, né, do livro que eu li dela, é muito fluida e é muito bem estruturada. Essa é uma história que vai passar ali com várias situações, vários mini-plots que vão dar estrutura pra toda a trama e pra toda a história desse casal, de fato. E eu acho que a elaboração foi muito bem feita, porque você pega ali no final quando todas as coisas estão se resolvendo, né, quando todas as descobertas estão sendo feitas e você liga as situações que foram contadas bem no começo da trama. E eu achei essa parte, assim, de toda a estrutura da história muito incrível, porque não fica uma ponta solta, é tudo muito bem amarrado e a forma como a autora faz isso também, né, como ela conta essa história pra gente é muito bem feita, porque o livro, ele tem vários momentos de descoberta, tem várias situações que vão acontecendo e elas vão acontecendo, assim, de uma maneira que a trama nunca tá parada. Apesar de ser um livro longo, tem mais de 600 páginas, ele ainda assim é muito fluido e você fica muito preso na trama querendo descobrir o que aconteceu de fato, querendo entender a personalidade dos personagens. Porque o que a gente encontra em Devastami Devastami são dois personagens que estão vivendo ali um amor, que são muito apaixonados um pelo outro, que a gente sente isso desde o primeiro capítulo, mas que não dialogou, que não apresentou um pro outro ali suas problemáticas, que isso fez com que o casamento culminasse em um quase término. E agora eles estão tendo a chance de reescrever essa história novamente. Além disso, a Lucy, ela vai abordar muito sobre a mulher no cinema, né, e sobre, na verdade, ela fala sobre o cinema ali, né, ela até, inclusive, na nota de autora no final, cita casos reais que foram base para o que ela escreveu no livro, mas isso vale para, no sentido geral ali, de como a mulher é tratada e como o homem é tratado diante das mesmas circunstâncias. Então ela aborda isso o tempo todo dentro do livro, sobre como uma falha que a mulher tem coloca ela de escanteio pro resto da vida, enquanto muitas vezes o homem tem essa mesma falha e ele é elevado e a carreira dele acaba triunfando por causa disso e a mulher, ela é rebaixada. Então, eu gostei muito do desenvolvimento da história, eu gostei muito dos personagens, porque por mais que no começo do livro ali tivesse essa falta de diálogo, quando eles dois entendem, né, o lugar em que eles estão e eles compreendem o que está ao redor deles, eu acho que eles são muito maduros, mesmo que em alguns momentos eles são imaturos por conta do sentimento, de fato, que eles estão sentindo, mas eu acho que eles são muito maduros pra conseguirem conversar, eu acho que quando chega no ponto de culminância da história, eles são muito maduros nas suas atitudes e em se compreender e em compreender ao outro. A parte sensual também está muito presente, porque eles dois formam um casal que tem esse apelo muito forte e a autora, ela colocou essas cenas em pontos muito estratégicos, tanto para ali a comunhão novamente do casal, quanto pra gente entender um pouco sobre como era o passado deles e como foi essa paixão abrasadora que tomou conta deles quando eles se conheceram. É um livro que vai falar sobre um casamento em declínio e sobre como esse casal, né, consegue reviver ou não esse casamento e se esse casamento é ou não pra ser revivido. É um livro que traz um drama emocional muito forte com relação ao casal e ao que aconteceu com eles, mas que também tem uma dose ali de comédia, porque a forma como eles dois interagem é muito gostosa de acompanhar. Tem muito romance no sentido de que eles se amam de verdade, tem essa pitada de sensualidade e tem muitas críticas sociais com relação ao papel da mulher na sociedade, como eu já falei pra vocês. Indico muito a leitura, sinceramente, é um livro que você não consegue parar pra terminar porque você fica curioso e ansioso pra descobrir o que vai acontecer. A edição tá impecável, a revisão também tá muito boa, corre pra ler essa história porque eu tenho certeza que vocês vão amar. Me conta aqui se vocês já leram alguma coisa da Lucy Foster, o que é que vocês acharam, vou adorar saber. Se vocês gostaram do vídeo, clica no joinha pra mim, se inscreve no canal e ativa as notificações se tudo que eu posto aqui você recebe aí. Em primeira mão, eu te espero no próximo vídeo. Um beijo e até lá.